Estamos diante do WebPresenter, uma solução fantástica para você que precisa fazer streaming com até dois inputs. Aqui uma solução que você consegue colocar até duas câmeras ou um computador e uma câmera diretamente para a internet, diretamente para o YouTube, diretamente para o Face ou via software OBS ou similares, ela vai entrar como um dispositivo lá dentro do OBS e você vai poder usar todas as funções do OBS nas suas lives. E aqui através dessa USB 2.0, ele vira uma webcam. O ideal é você adquirir o Blackmagic WebPresenter junto com o Teranex Mini, que é esse painelzinho frontal que eu já instalei para vocês. Isso aqui vira um suíter para duas câmeras, ou uma câmera e um computador, direto para a internet. Eu conectei uma câmera SDI na câmera 1 e uma câmera HDMI, que é o computador, na câmera 2. Tá bom? 1 e 2. O menu é muito simples de configurar, muito simples. Setup, tela só vai te dar a versão e se você quiser voltar nas configurações de fábrica. Entrada, vídeo input, como ele está com o Teranex, ele já identifica automaticamente. Transição, tá? Um mix de meio segundo. Se você quiser, você poderia colocar um cut. Se dá um set aqui e um cut. Aí as transições entre, ó, virou corte seco. O mixer de áudio também, ó. Tá? Você pode dar ganho aqui no master. Habilitar o input, ó, tá habilitado o input SDI, está habilitado o HDMI, ó. Nível também, você pode dar algum ganho no HDMI, se você quiser. Ganho de áudio, ó. Basta dar um set. E... É uma mesa, na verdade. Um menu muito tranquilo de se trabalhar. Olha só, as conexões. Eu tenho uma entrada SDI, uma saída SDI de loop e uma saída SDI de PGM. Tenho uma entrada HDMI e uma saída HDMI de loop. O que entra pelo HDMI sai aqui. Uma entrada de áudio RCA. Uma entrada balanceada, que pode ser mic ou line. Ou seja, você pode tanto um microfone, quanto uma saída de mesa. Tá bom? Eu tô aqui com o meu Web Presenter, tá? Com a minha Web Presenter. Ela tá conectada a um Macintosh. Poderia ser a um PC. É... Cabo USB. É um cabo USB de impressora normal. Tá conectado via USB no computadorzinho aqui. E, via USB, ela entra como se fosse uma webcam do computador. Então, nós vamos ver duas formas de trabalhar. A primeira é fazendo as nossas lives direto para o YouTube ou direto para o Facebook. A segunda maneira, e talvez um pouco mais útil, é através do OBS. O OBS também vai reconhecer esse dispositivo. E eu ganho o que com ele? Eu ganho gravação, eu ganho GC, eu ganho Play em matérias. Todos os recursos do OBS. Então, primeiro, vamos ver no YouTube. Vamos fazer uma live para o YouTube. Vamos ver como é que funciona. Olha só. Eu tô aqui no canal do YouTube. E vou vir aqui, neste ícone. É... Mais... Transmitir ao vivo. E já vou selecionar Webcam. Aqui, ó. Público? Não. Eu vou fazer um não listado. Então, aqui, ó. Não, conteúdo não é para crianças. Vamos dar uma próxima aqui, ó. 3, 2, 1. Quando eu clicar aqui em Transmitir ao vivo, estarei ao vivo. Estarei ao vivo no YouTube, ó. Estamos ao vivo, ó. Tá? Ó, vou encerrar essa transmissão aqui. Entra no Facebook. Ó, vídeo ao vivo. Eu vou aqui, ó. Avançar. Usar a câmera. Ó, já tô. Ele já identificou aqui, ó. Já identificou a minha câmera aqui, ó. Minha Webcam. Já tá aqui, ó. Tá? Já estou prontinho para ir para o Facebook, gente. Tô prontinho para ir para o Facebook. Quando eu clicar aqui, ó. Iniciar a transmissão, estarei ao vivo no Facebook. Tá? Então, simples assim. Agora, vamos ver dentro do OBS, que aí eu tenho muito mais recurso para trabalhar lá dentro. Então, eu vou adicionar aqui, ó. Vamos adicionar um dispositivo. Dispositivo de captura de vídeo. Vamos chamar aqui de Web Presenter. Ok. Tá? E aqui, ele já vai achar, ó. Black Magic Web Presenter. Olha, olha eu aqui, ó. Aqui, eu tô no modo estúdio, ó. Se eu fizer a transição para cá, isso é o que estaria indo para a minha live. Vamos fazer para o YouTube, primeiro. Aqui no meu YouTube, igualzinho. Agora, eu não quero fazer via webcam. Agora, eu quero fazer via OBS. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fazer transmissão. Colocando aqui, ele vai me dar duas informações importantes. A URL, tá? E a chave para mandar para o OBS. Tá? Ó, a URL já vou copiar. Vamos lá no OBS. Eu venho aqui em configurações da transmissão. Eu gosto de colocar personalizado. Então, aqui em servidor, eu copio a URL. E vou buscar, agora, a chave da transmissão. Ó, vamos lá. Buscar a chave da transmissão aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Vou copiar a chave da transmissão. E vou colar aqui, ó. Tá? Ok. Tô quase pronto. O que eu vou fazer, ó. Eu vou dar um Iniciar a Transmissão. Ó. Vejo que tá em verdinho aqui, bonitinho. E vamos lá. Até ele receber aqui, ó. Ó. Já entrei ao vivo, ó. Direto pelo OBS. Qual é a vantagem disso? Eu aqui no OBS, isso aqui é o que tá sendo transmitido. Eu posso me utilizar de todos os recursos do OBS. Quer seja a gravação, quer seja a gravação, quer seja display de matérias, quer seja imagens, né? Olha. Vamos carregar uma imagem nova aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Imagem. Vamos carregar uma imagem nova. Vamos colocar aqui um GC, por exemplo, que eu tenha neste computador aqui. Vou dar um OK. localizar. Eu deixei alguns exemplos, ó. Tem um logo da Sigma. Tá aqui. Aqui eu posso... Mas tá aqui. Assim que eu fizer isso aqui, ele vai pro ar. Aliás, ó. Tanto imagem, como eu posso fazer apresentação de slides. Posso pegar uma fonte NDI, que é pegar um outro computador via rede, né? Pegar áudio e vídeo via NDI. Então aqui eu tenho muito mais recursos pra fazer a minha live. E vamos ver lá. Ó. Já está atualizado. Isso é a minha live. Ok? Usando o OBS. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, seria pro Facebook. Exatamente a mesma coisa. Eu poderia também iniciar aqui uma gravação. Tá? Eu poderia usar uma... Iniciar uma gravação, configurar uma gravação e gravar o meu material. O material da minha live pra cá. Assim como há um vídeo explicando isso com detalhes, eu poderia, em vez de gravar, usar o meu próprio OBS pra fazer uma segunda URL. Por exemplo, pra transmitir para o Face, simultaneamente, trazendo a linha de comando pra cá. Só que em vez de gravação, tá? Em vez de configuração da gravação, eu faria que a gravação seria mais um streaming. Tá? No canal da Sigma tem essa dica. Então, com um OBS, com uma simples Web Presenter, usando o OBS, eu tenho essas vantagens. Usar todos os recursos do OBS, inclusive fazer uma transmissão simultânea. Tá? Fica a dica. Então, esse é um produto poderoso. O Web Presenter é um produto poderoso. Eu posso dizer que ele é um encoder, que ele é um suíter pra duas câmeras. E muito simples, muito prático, muito fácil. Uma simples USB 2.0 resolve o nosso problema. Tá bom? Essa foi a dica desse fantástico produto, que é o Web Presenter. Lembrando que todo produto adquirido na Sigma, você tem o suporte técnico, a garantia de comprar um produto Black Magic em uma revenda oficial Black Magic, que é a Sigma. Tá bom? Te vejo na próxima dica. Tchau.